Música Hello! Let's go to class number 3, question number 3 Então, tá ficando preparado pra sua aula de cidadania? Muito bem! Espero que você tenha copiado e escrito várias vezes a questão número 1, a questão número 2 Porque hoje nós estamos a número 3, não deixa acumular não, tá? Vai exercitando, praticando bastante pra você saber escrever, ler, falar e ouvir cada uma das perguntas Porque claro, se a pessoa te perguntar, você não souber a pergunta, só souber a resposta Como é que você vai saber o que você tá respondendo, né? Então, usa o nosso áudio, faz cópia, dá uma olhada no material extra, tá bom? Então, o glossário tá aí pra te ajudar com a pronúncia das palavras Muito bem! A aula passada, a gente fez a pergunta da distribuição do governo, né? What does the constitution do? O que a constituição faz? E a gente viu que ela cuida do governo, organiza, né? Distribui o governo, protege os direitos básicos dos americanos Que você viu na terceira opção Então, você tem aí algumas opções de resposta A número 3, a pergunta é longa, mas a resposta é curtinha e facinha Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade em fazer The idea, essa é a número 3, tá? Questão número 3 The idea of self-government is in the first three words of the constitution What are these words? São duas perguntas juntas The idea of self-government is in the first three words of the US constitution Então, a ideia de... The idea, a ideia Self-government, self quer dizer pra você mesmo Quando eu digo myself, eu mesmo Yourself, você mesmo Então, self-government quer dizer autogoverno Então, a ideia de autogoverno está in the first three words Nas primeiras três... A palavra words quer dizer palavra Nas primeiras três palavras da constituição A ideia de autogoverno está nas três primeiras palavras da constituição What are these words? Quais são estas palavras? Então, o que que tá perguntando? Tá dizendo assim A ideia de autogoverno, ou seja, do povo se governar Está nas três primeiras palavras da onde? Da constituição americana Você tá vendo aí uma cópia da constituição Muito bem São três palavras Quais são essas palavras? Quais são essas três palavras? A resposta We, the people We, the people We, nós The, o, a, os, as People, pessoas Então, traduzindo We, the people Nós, as, pessoas Que que é isso, pessoal? A constituição americana, então, começa com a frase em português Nós, as, pessoas Significa que não é o rei Não é eu, o rei Eu, o presidente Eu, o governador Eu, o voz disso tudo Não, não Nós, eu, você Todo povo Nós, as pessoas Nós, as pessoas Nós, as pessoas Você escolhe quem? Você escolhe quem? O seu mayor, né? O prefeito Mayor No seu estado, você escolhe quem? O seu governor O seu governador E no seu país, você escolhe quem? O seu presidente O seu presidente Todos através do voto Então, como é que as pessoas Governam a si mesmas Votando, né? Que nem na escola Você tem uma sala de aula E, de repente, você escolhe o representante da turma Quem que é o representante da turma? É alguém que vai falar em nome da turma, né? De repente, você trabalha no escritório E vocês escolhem alguém para representar os funcionários Porque todos não podem falar ao mesmo tempo Tem que ter alguém representando É assim a ideia da pergunta We, the people Nós, as pessoas São as três primeiras palavras da Constituição Americana Dizendo que são as pessoas que se autogovernam Como é que nós nos governamos? Através do nosso voto Através da nossa participação política Votando e escolhendo quem? Representantes Para representarem e nos governarem Mas eles não estão lá por acaso É tua, minha, responsabilidade Tá bom? Muito bem Mais uma pergunta para vocês Agora estudem, copiem, pratiquem bastante Senão, não aprendem See you! Tchau! 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 Tchau!